Aplausos O Língua da Cifreira é curva que separa uma estreia completa Neste lugar, outra coragem dos homens é colocar na prova Este é o lugar de ação Vamos lá Eles se pergunam, estrando, pelo grande opinião deste campeio, Vossa Majestade, Rei Walker Eis o poderoso, soberano, defensor dos reis britânicos, Nossa Majestade, Rei Lutre. E entre acompanhado de sua boa-rugança, da velhíssima rainha, Negron, e a companhia de seu amigo e conselheiro, o Vago Nero, saúdam a todos desejando um ótimo rei britânicos. Vossa Majestade, Rei Lutre.